Nomi e Sanga E cadê o bebê? E cadê o bebê? Check it, it's a check Check it one, check it one 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 Check it one DJ no C DJ no C for rapaz Quando chegarem na minha idade vão entender que eu tava velho Hahaha Hahaha Pedalada de moi velho Pedalada de a bote Pedalada de moi velho Pedalada de a bote Pedalada de moi velho Pedalada de a bote e vou sair da ligue ali cheque mama 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 querido chá Vou mulha inquadra 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 Emir slowly Inquadra bebe i will come from the end Tchekama, 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 tchek